Em relação ao mobile, eu entendo que cada vez mais essa questão da mobilidade, ela é um crescente, é um crescente que não tem volta e é um crescente que me parece que vai ajudar a transformar organizações, ajudar a transformar pessoas, ajudar a nos transformar visando o que vem pela frente. O que vem pela frente me parece que tem muito a ver com essa quarta revolução industrial que está chegando, aonde o mobile vai ser parte muito influente, muito importante dessa questão chamada internet das coisas. A mistura do social, do mobile, do analytics e do cloud, aonde dentro da visão dessas três, dessas quatro drivers, vamos chamar assim, eu tenho IoT ou a internet das coisas, a soma de tudo isso vai trazer para a gente uma diversidade de soluções, de desafios, de problemas, que eu imagino que são importantíssimos para que a gente possa dar um próximo passo como sociedade. E por que é importante trazer isso para a sociedade? Por questões relacionadas, por exemplo, à privacidade, a questões relacionadas a ataques de cyber, por exemplo, a questões de como e quando eu posso ser contactado e conectado, a questões relacionadas aos governos, como eles vão reagir a tudo isso. Ou seja, para que eu possa trabalhar tudo isso e a partir daí entender o impacto em marcas, em imagem, em valor de organizações, eu acho que a gente tem um caminho grande. E é um caminho que esses fatores, social, mobile, analytics, cloud e agora a questão da internet das coisas, ele vai transformar um pouco o mundo daqui para frente. E essa transformação é que vai gerar a visão das empresas em relação a valores e a partir daí as suas marcas. Então eu diria que a gente vai ter muita mudança daqui para frente, eu acho que é o máximo que eu consigo enxergar para o futuro. O como isso vai impactar depende da reação de cada empresa. O como isso vai acontecer, eu acho que é o máximo que eu consigo enxergar para o mundo daqui 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 para o